Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casou, namora A gente ficou, me enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casou, namora A gente ficou, me enrola O que eu mais quero é que você me queira Todo momento vou pra vida inteira E vai saber se um dia seremos nós Nenhum beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casou, namora A gente ficou, me enrola O que eu mais quero é que você me queira Voou Se você quiser A gente casou, namora A gente ficou, me enrola O que eu mais quero é que você me queira Voou Se você quiser A gente casou, namora A gente ficou, me enrola A gente ficou, me enrola O que eu mais quero é que você me queira Voou Se você quiser A gente casou, namora A gente ficou, me enrola O que eu mais quero é que você me queira Fora um momento Ou pra vida inteira O que eu mais quero é que você me queira